Cavalo, Kik, rei! Salve galera nerd, beleza? Cavalo aqui com você. E hoje vamos falar sobre uma HQ que é uma verdadeira pancada na cara dos estereótipos. Kik S, do mestre Mark Miller. Prepare-se para rir, se emocionar e desejar ser um super-herói. Ou não. A história começa com o nosso protagonista, Dave Leszczynski. Um típico nerd sem poderes, sem habilidades incríveis e sem popularidade nenhuma. Ele decide dar uma guinada na sua vida monótona e se tornar um super-herói de verdade. Mesmo sem treinamento, recursos ou um uniforme maneiro. Bem, na verdade fica bem maneiro. Pra quem conhece a HQ ou viu a adaptação do cinema, sabe que ele acaba usando uma roupa de mergulho verde que fica muito estilosa. Mas é aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Logo de cara, Dave descobre que ser um super-herói no mundo real não é tão simples quanto nos quadrinhos. Ele apanha mais do que saco de pancada de vilão megalomania. Mas aí ele conhece Hitgirl, uma garotinha de 11 anos com mais habilidades e sangue frio do que qualquer adulto por aí. E o parceiro dela, o Big Daddy, que se veste meio de Batman, sabe? Mas sem ser o Batman, saca? Quanto eles formam uma dupla feroz. As cenas de luta são de tirar o fôlego. Mas o que realmente rouba a cena são as falas engraçadas e sarcásticas que rolam soltas. Hitgirl é uma máquina de piadas ácidas e socos na cara. E ela não poupa ninguém. Só de imaginar uma menininha de 11 anos acabando com os bandidos marmanjos, grandão, cortão... Pô, já dá vontade de aplaudir e rir ao mesmo tempo, né? A narrativa de QQS é cheia de reviravoltas e momentos de pura adrenalina. O roteiro de Mark Miller não economiza em surpresas e situações inusitadas, sabe? Porque você nunca sabe o que esperar a cada página que você vira. Ah, e tem outra coisa. Não pode se apegar muito aos personagens, porque nessa HQ ninguém tá salvo. Pode preparar aí o lencinho, porque as emoções realmente rolam soltas nessa HQ. Fica um destaque pra cena em que Dave decide enfrentar sozinho uma gangue de bandidos armados. Ele tomou uma surra épica. Mas o que importa é a coragem, certo? Errado! Ele acaba sendo atropelado e esfaqueado. Aí, como ele tava com o seu colanzinho verde e ninguém poderia descobrir identidade secreta, aí ainda acaba indo parar no hospital pelado. Coitado, né? Mas o que não mata fortalece. Pelo menos é o que diz. Outra cena marcante é quando a Hit Drew invade um esconderijo de vilões e destrói tudo no seu caminho. É uma verdadeira bagunça de pancada, sangue e sarcasmo. Até tripas saem. Você vai ficar com a boca aberta e com os olhos arregalados com essas cenas. Kick-Ass é uma HQ que não tem medo de chocar e quebrar os padrões. É uma história sobre pessoas comuns que decidem fazer algo extraordinário, mesmo que tudo esteja contra elas. É uma ode ao poder da determinação e ao humor ácido dos nerds. Se você curte um bom mix de ação, comédia e aquela sensação de que qualquer um pode ser um super-herói, Kick-Ass é a pedida certa. Prepare-se para rir, torcer e quem sabe até vestir uma capa e se sair por aí combatendo o crime. Só não me responsabilizo pelos ossos quebrados, ok? Então, galera, bora embarcar essa aventura cheia de soco, risada e muito estilo nerd. O que é essa? Vai te deixar com vontade de sair por aí dando um capô no mundo. Mas vamos falar um pouquinho dos vilões dessa HQ, gente. Porque, pô, se preparem para conhecer uma galerinha hilária e ao mesmo tempo perigosa pra caramba. O líder da gangue dos bandidos é o temido Red Misty. É aquele tipo de vilão que acha que é o próprio Bad Ass e não perde a oportunidade de soltar uma piadinha sarcástica enquanto espanca os mocinhos. É um verdadeiro rei da zoeira. Mas não subestime, porque ele é bem cruel. Ele é capaz de fazer coisas bem terríveis. Tem também a mãe do Red Misty, a Tenebrosa Máfia. Ela é uma matriarca durona e completamente maluca. Tem uma cena em que ela aparece fazendo um discurso para a sua gangue, que é de cair o queixo, mas de tanto rir. Ela dá um show de autoridade enquanto fala absurdos e solta palavrões que fariam até o Capitão América corar. É hilário e bizarro ao mesmo tempo. E, é claro, a gente não pode esquecer de John Genofreeze, que é o principal vilão da trama, na verdade. Ele é um chefe do crime com uma personalidade extravagante e um senso de humor bem peculiar. Inclusive, tem uma cena em que ele usa um colete com luzinhas e se faz passar por um empresário inofensivo. Fala sério, é de rolar de vida. Mas, peraí. O mais engraçado de tudo é a interação desses vilões com os protagonistas. A mistura de vilões extrema com o sarcasmo afiado é simplesmente genial, cara. Os diálogos entre eles são uma verdadeira aula de humor nerd. É aquela coisa, enquanto os socos estão voando as piadas também não param. E que essa é um verdadeiro tesouro para os amantes do humor nerd e das situações inusitadas. Os vilões são tão engraçados que às vezes fica difícil torcer pelos mocinhos. É uma mistura perfeita de ação, comédia e referências que vão fazer você gargalhar como se tivesse sido atingido pelo poderoso martelo de Thor. Então, se você curte uma boa risada e não tem medo de um pouquinho de violência no sense, essa HQ é pra você. Prepare-se pra entrar nessa aventura hilária e, quem sabe, descobrir que a vida de super-herói não é tão glamourosa quanto parece. Mas, com certeza, é mais divertida do que ser um vilão sem senso de humor. Fique-se vai te mostrar que até mesmo os vilões podem arrancar risadas, enquanto apanham pra valer. E aí, galera, quem está pronto pra mergulhar nesse universo cheio de soco e risada? É só pegar sua capa improvisada, afiar os seus melhores trocadilhos e se preparar pra salvar o mundo. Nem que seja só na imaginação. Mas, vamos falar um pouquinho também sobre as lições que podemos tirar dessa obra singular. Porque, por trás de toda a ação e das piadas engraçadas, existem alguns ensinamentos valiosos que podem tocar o coração do público nerd. Então, prepare-se para refletir um pouquinho e dar uma pausa nas risadas por um único instante. Uma das lições que aprendemos, coragem vem de dentro. David Lezinski, o nosso protagonista nerd, nos mostra que não importa se você não tem superpoderes ou habilidades incríveis. O que realmente importa é a coragem de enfrentar seus medos e lutar pelo que acredita. Seja o herói da sua própria história e não tenha medo de arriscar. A segunda lição é a união faz a força. A parceria entre Dave, HitGear e Big Daddy mostra que, às vezes, enfrentar os desafios sozinhos pode ser bem mais difícil. Ter o seu amigo ao seu lado, que compartilha os mesmos ideais e estão dispostos a te apoiar, faz toda a diferença. Junto, eles formam uma equipe poderosa e enfrentam os vilões de cabeça regrida. Terceira lição, a vida real não é um dirijo. Kikies é uma verdadeira sátira aos clichês dos quadrinhos de super-heróis. A obra nos mostra que a vida real é bem diferente e que a fantasia tem limites. Nem tudo é preto e branco e nem sempre os mocinhos saem ilesos das batalhas. É uma lição importante para lembrarmos de não nos deixar levar por ilusões e entendermos que a realidade pode ser dura. A quarta lição é quebrar estereótipos. Kikies desafia os estereótipos tradicionais dos super-heróis. O protagonista não é um típico herói musculoso e corajoso, mas sim um nerd comum que decide fazer a diferença. A HQ nos mostra que qualquer um pode ser um herói, independente do seu tamanho, aparência ou mesmo habilidades. É um incentivo para quebrarmos os padrões e sermos nós mesmos. Outra lição muito importante é a importância do humor. Por último, mas não menos importante, o que Kikies nos ensina sobre o poder do humor. Em meio a toda a violência e o caos, as piadas e as cenas engraçadas são uma forma de aliviar a atenção e nos lembrar de não levar a vida tão a sério. O humor é capaz de transformar momentos difíceis em algo mais leve e divertido, tornando até mesmo as situações mais absurdas mais suportáveis. E aí, se você está gostando dessa análise, não esquece e deixa seu like, faz a sua inscrição no canal para não perder nada que está rolando, hein? Mas vamos lá, galera. O que Kikies não é só uma HQ cheia de pancadaria e risadas, mas também é uma fonte valiosa de lições. Coragem, união, enfrentar a realidade, quebrar estereótipos e valorizar o humor são só alguns dos ensinamentos que podemos levar para a nossa própria jornada. E aí, quem é que está pronto para chutar o traseiro dos desafios e ser o herói da própria vida? É hora de colocar a capa e sair por aí para fazer a diferença. Vamos falar um pouquinho agora sobre a adaptação de Kikies para o cinema. Prepare-se para quem já assistiu para relembrar algumas cenas épicas, porque as risadas são garantidas. A primeira coisa que precisamos mencionar é a escolha do elenco, né? Aaron Taylor Johnson, como Dave Lesins, que o Kikies foi simplesmente perfeito. Ele trouxe o jeito nerd desengolçado do personagem de uma forma que nos fez torcer por ele desde o início. E o Kikies não se lembra da empilho pro Grace Mortis como a Hitgirl. Ela deu vida à personagem com uma atitude feroz e um humor afiado. Aquela carinha de anjo, né? Arrancando risadas e surpreendendo a todos. A adaptação trouxe toda a ação e a violência da HQ para as telonas, com cenas de lutas impressionantes. Em uma sequência em que a Hitgirl invade o esconderijo dos vilões, é simplesmente espetacular. O nível de coreografia e ação é de tirar o fome. É uma mistura perfeita de movimentos rápidos, golpes precisos e a trilha sonora. É empolgante e te faz vibrar junto com o soco. É uma mistura perfeita de movimentos rápidos. Olha, eu também tenho um desses. Claro que não podemos esquecer das cenas engraçadas, que são um dos pontos altos da adaptação. O humor ácido e as piadas afiadas dos quadrinhos foram trazidos para o cinema de uma forma brilhante. As falas hilárias de Hitgirl, em meio a todo o caos, são violar de rir. Ela continua sendo uma máquina de sarcasmo e violência. Mas agora tem um bônus, né? As expressões faciais da atuação da Crow Rat Smart, que são impagáveis. E é claro, tem que dar um destaque para a trilha sonora. Porque as músicas escolhidas para acompanhar as cenas de ação e os momentos marcantes da história são simplesmente perfeitas. Elas aumentam a adrenalina e nos envolvem ainda mais na narrativa. Sabe aquela trilha sonora que a gente quer colocar no repeat e sair por aí socando o ar? Então, é assim. A adaptação de Kikés para o cinema conseguiu capturar a essência mesmo da HQ de uma forma brilhante. Ela nos proporcionou uma experiência cheia de ação, risada e momentos de pura diversão. É uma verdadeira celebração do mundo nerd, com toda a sua irreverência e amor pelos super-heróis. Então, se você é fã da HQ e ainda não assistiu ao filme, corre lá. Prepara-se para uma sessão de pura empolgação e risada. É uma adaptação que vai agradar tanto os amantes de ação quanto os nerds. Que curtem um bom humor sarcástico. Kikés no cinema é diversão garantida para os fãs. E uma oportunidade de apresentar esse universo único para quem ainda não conhece. E aí, quem que tá pronto pra chutar o traseiro de uns vilões no cinema também? E assim, hein, galera nerd? Chegamos ao final dessa jornada cheia de pancadaria, risada e reflexões com Kikés. É uma obra que nos mostra que até mesmo os nerds desajeitados podem ser heróis. Quebrando estereótipos e chutando o traseiro dos desafios. Se você é fã de uma boa dose de ação, comédia e referência nerd, essa HQ e sua adaptação para o cinema são um prato cheio pra você. Então, coloca sua capa improvisada, solte os seus melhores trocadilhos e vá em busca da sua própria aventura. E lembre-se, mesmo que você não tenha superpoderes, pode ser um herói na vida real. Basta ser corajoso, ter amigos ao seu lado e, claro, nunca perder o bom humor. Agora, vai chuchutar o traseiro do tédio, hein? E encarar a vida com um sorriso no rosto. Não esquece, deixa seu like e faz a sua inscrição no canal. Compartilha esse vídeo com os amigos, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do cavalo e até a próxima! Tchau, tchau!